Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E caras, o que que foi esse dia, mano? O que que foi esse dia? Eu, meu, eu tava almoçando, cara, de repente meu celular começou a pipocar mensagem de tudo Quanto é lado de pessoas, maninhas e maninhas, mandando mensagem pra mim Kalil, corre no seu Twitter, corre lá no YouTube, corre em tudo quanto é lugar Que tá explodindo o Valhalla na internet hoje Caras, aliás, muito obrigado cada um de vocês que entraram em contato comigo, né? Me passou os links e tal Eu nem pude responder todo mundo ainda, me perdoem, mas eu vou responder, tá? Mas antes de qualquer coisa, muito obrigado, tá? Galera, é o seguinte, eu acho que todo mundo já sabe, mas... Meu, são tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas que não dá pra abordar tudo em um vídeo Então eu vou fazer vários vídeos, a gente vai conversando, tá? E eu tô muito, muito, muito animado, pessoal Pra te colocar dentro de toda essa ideia, né? Que é o vídeo de hoje Como começou tudo? Galera, foi dito lá no início que Assassin's Creed Valhalla Seria um jogo pé no chão, pé no chão, pé no chão Focado na vida real do povo viking e não na mitologia Porém, nada foi dito do tipo Teremos ou não tal mitologia Mais pra frente, o diretor comentou algo do tipo Olha, nós vamos tratar a mitologia, sim, dentro de Valhalla Porém, esse não é o foco E ela vai ser tratada como em Origins Como a crença daquele povo, tal Ainda ficamos assim, tá, beleza Vamos ver como é que vai ser isso aí Mano, quando foi essa semana Ontem, eu acho que foi, né? Ou sábado, não sei, enfim Foi dito, né? Foi comentado na internet Foi mostrado, mas não revelado oficialmente Que existiria Asgard dentro do jogo Nós fizemos um vídeo aqui E levantamos trocentas teorias Tipo, como que será isso aí? Será que vai ser DLC? Será que vai ser dentro do jogo? Eles será que esqueceram Que falaram que o jogo ia ser O jogo ia ser pé no chão E viram que como deu grana, né? O Odyssey, enfiaram mitologia aqui em Valhalla também Mano, muita coisa A gente comentou que, cara Isso aí poderia ser por ilusão De alguma maneira Como foi com o Bayek mesmo Ou através, né? De alguma peça Algum artefato do Éden Como também aconteceu lá na Maldição dos Faraós Onde tudo aquilo que o Bayek viveu Foi uma ilusão, tal Enfim Hoje nós temos a resposta oficial Da própria Ubisoft E é claro É óbvio Que a gente ia estar comentando aqui, pessoal Essa imagem maravilhosa Que vocês estão vendo aqui É sim Asgard, cara É Asgard E aqui nós podemos ver exatamente Até aquela ponte, né? Aquela ponte cheia de cores, tal Que é o caminho Eu não entendo muito da mitologia nórdica, tá, pessoal? Então eu vou falar ponte Vou falar luzes coloridas Essas coisas todas Aí vocês vão corrigindo aí Vão me ensinando, tá? Também Mano Então aqui nessa imagem Sim Nós podemos ver, né? A ponte A icônica ponte É Provavelmente aqui atrás É onde fica a Bifrost Se for igual o filme do Thor, né? Que a gente vê E lá na frente Tá a cidade em si Notemos que lá no fundo Tem essa árvore gigante Que, cara Com certeza Isso aqui É Yggdrasil Né? A grande árvore e tal E Os seus reinos Provavelmente Estão ao redor Dessa árvore E depois eu vou mostrar Porque que eu acho isso aí Tem até uma Uma Um vídeo Eu vou colocar um pedacinho do vídeo também Mas assim, galera Deixa eu mostrar pra vocês A confirmação que veio da Ubisoft Tá? Vocês podem ver Que esse aqui é o Twitter oficial da Ubisoft E ela mostra aqui pra gente Asgard, né? A casa dos deuses E aqui embaixo também Outro reino, cara Jotunheim Lá dos gigantes de gelo, né? Os azulões lá, pá Então a gente pode ver aqui também Bem no cantinho aqui esquerdo, ó Algumas casas Uma casa, na verdade Tem uma fumaça saindo aqui Eu acho que tem outra casinha aqui e tal São os reinos, né? E aqui é o que parece ser também Raiz da Yggdrasil Por isso que eu acho que Deixa eu voltar Por isso que eu acho que Por volta Em volta dessa árvore Que estão todos os reinos E a gente vai poder viajar lá Tá? Beleza, Calil Mas isso vai estar No jogo Como? De que forma? Galera A Ubisoft também confirmou isso Se olharmos aqui, ó No próprio Twitter dele, ó Dentro de Assassin's Creed Valhalla Com a ajuda de Valka Avidente Nós vamos poder, né? Viajar, saltar Além da realidade Para os mundos mitológicos De Asgard e Jotunheim Quem é essa mulher, mano? Olha aqui Vocês lembram dela lá no início Na primeira divulgação Do trailer cinemático, né? Que a gente teve Tá aqui duas fotinhas dela Ela que pega ali o baldinho Com sangue e tal E passa na cara do Eivor Então tá aí Esse Twitter, pessoal Onde tem essa foto dela É do The Codex, tá? Super aconselho vocês seguirem também Tem bastante informação, né? E aqui eles falam, ó Valka Avidente Isso aqui foi antes da revelação Da Ubisoft Eles postaram Valka Avidente Que vive em uma cabana No assentamento Vai falar enigmaticamente Sobre permitir que Eivor Reviva a vida de Odin Em Assassin's Creed Valhalla Então, basicamente O que vai acontecer, mano? Lá dentro do assentamento Vai ter uma tenda Não sei Onde vai ter Onde vai estar A vidente, né? Valka E lá ela vai fazer o quê? Os berenguindé Muito doido As catimba dela Vai dar pro Eivor E o Eivor vai Puff Assim como o Bayek Viajar, cara E é da boa, né? O cara é da boa Olha pros mundos Que o cara vai E assim que ele adormecer Sei lá, enfim E partir pra esse outro mundo Não sei qual vai ser o enredo Mas se for o que esses caras Estão falando aqui Permitir que Eivor Reviva a vida de Odin Não sei, né? Mas se for isso aí Enfim A gente vai estar Na pele de Eivor Lá Nesses dois mundos E agora Como foi mostrado Também Jotunheim Eu fico até em dúvida Será que Esses dois lugares Vão ser os únicos reinos? Será que teremos Acesso também A outros reinos? Acho que é Helheim Tem outros, né? Tem tantos outros E a gente aprendeu muito Isso lá no último God of War E eu gostaria, cara Eu gostaria E por que eu tô feliz, cara? Eu tô feliz, pessoal Porque isso Tem uma explicação lógica Dentro do jogo E que não vai afetar Né? A história base E tal Não vai afetar De certa forma O enredo Pé no chão Que eles haviam Prometido pra nós Quando eu fiquei sabendo De De Asgard Eu fiquei desesperado, mano Porque eu falei Caramba, é legal Pá, tô Né? Super da hora Mas eu espero que venha em DLC Isso aí Pra não afetar nada E não sei o que Que seja um artefato E tal Eu fiquei preocupado, mano Porque eu queria ver a explicação Que eles iam dar E eu jurava que era algo Como aconteceu com o Bayek Né? Tipo com a da maçã Lá e tal Mas não, cara É algo mais simples, né? Entre aspas Falando aí O cara vai ficar doidão Né? Essa vidente Ela vai auxiliar ele Nessa travessia Pra outros mundos Através das catimbas Que ela vai dar Pro Eivor E acabou, velho Acabou Tudo aquilo Que nós vivermos Dentro, né? De Jotunheim Dentro de Asgard Dentro de qualquer outro reino Que existir Não aconteceu Né? Assim Tô entendendo eu Né? Que não aconteceu De fato Na vida ali Do cara Do cotidiano O que tá acontecendo Se vai ser obrigatório Isso ou não Não sei Não sei se vai fazer parte Da história principal Se vai ser Algum Que nem eu falei, né? Alguma side quest Alguma coisa assim Que tá lá no assentamento E você pode fazer Se você quiser Ou se vai ser As duas coisas, né? Se a história vai te jogar Lá pra dentro Pra fazer alguma coisa Específica E depois Fica a seu critério Continuar Voltando Pra esses lugares Pra explorar Pra conhecer Pra lutear Não sei Mas eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Que a explicação Pra Pra mitologia Dentro de Valhalla É Sim O alucinógeno, né? Que essa tal Valca Vai fazer Inclusive Ainda hoje A IGN E também A Ubisoft Norte-americana Eles divulgaram Um vídeo Eles divulgaram Um vídeo Mostrando também Mais Sobre Alguns pedaços Na verdade, né? Sobre esses dois Lugares míticos Mas sobre Yotunheim, cara Deixa eu colocar Aqui pra vocês Tá aqui Olha aí, ó Olha quem já aparece Aqui, ó Os Yotuns Então olha aí, ó Passar aqui rapidão Pra vocês Cara, esses são Os gigantes de gelo Com certeza A família do Loki Tá ligado? E olha aí, ó Eivor descendo A pancada Nos azulão, velho Ó Finalização nova Que eu não tinha visto E isso tá muito louco Tipo, lembra ou não lembra God of Wars aqui, cara? Esse lugar Lembra pra caramba Olha aqui, ó Já no início Aqui Mostrando a ponte E lá no meio Lá é Eivor, né? Correndo ali E tal Pra Ih, eu acredito Acredito eu Que aqui ele está indo Não está voltando Mas enfim Deve ser alguma animação De transição Que vai ter Beleza Aqui E esse Yutun Ele vira ali Específica Tirando capim Mas em Yutun E foi por conta E a gente vai jogar De Valhalla Lá Pra depois No final do dia O vídeo Valeu, pessoal Tamo junto E aí E aí Obrigado.